O estado de São Paulo tem hoje mais de 226 mil presos. As regiões oeste e noroeste paulista concentram a maior população carcerária do estado. Por aqui estão três unidades que foram construídas recentemente, mas que já estão com a capacidade esgotada. Em alguns lugares tem o dobro de presos do que a unidade comporta. Inaugurados a partir de 2010, 18 dos 20 presídios mais recentes em operação no estado de São Paulo já estão superlotados. Essas 20 unidades abrigam quase 27 mil detentos, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, para uma capacidade de pouco mais de 17 mil, um excedente de 53%. São penitenciárias masculinas e femininas, CDPs e CPPs. Uma situação que se arrasta há anos e que parece estar longe de uma solução, segundo este defensor público. Na medida em que você coloca 2 mil presos em uma unidade que só tem capacidade para mil presos, evidentemente há um déficit na prestação dos serviços, há um risco associado de fugas, uma deterioração da situação do preso, porque muitas das vezes ele vai ficar dormindo no chão, em situações inadequadas para o aprisionamento. Situação que gera queixas de especialistas que apontam a ampliação de penas alternativas como forma de reduzir a superlotação carcerária. O coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Rio Preto diz que a superlotação dos presídios é uma bomba pronta para explodir. A superlotação é uma sobrepena ao apenado e a superlotação também é o estopim de atenção constante que existem nos presídios, nos CDPs, nos centros de progressão penitenciária e muitas vezes a causa principal de rebeliões e motins que acontecem. Só na nossa região, três presídios estão superlotados. Um deles é o CPP, o Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto. O local tem capacidade para 1.079 detentos, mas hoje a população carcerária daqui é de quase 1.900. Riolândia também enfrenta esse problema. O CDP tem capacidade para 847 presos, mas atualmente tem 389 a mais. A Penitenciária Feminina de Itupi Paulista é outra que enfrenta a superlotação. Com capacidade para 780 presos, o local tem 1.264. Segundo a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, o Estado tem hoje mais de 226 mil encarcerados, quase 92 mil a mais do que a capacidade. O coordenador da Comissão dos Direitos Humanos da OAB diz que a superlotação acarreta uma série de problemas. Além de rebeliões e sensação de insegurança, a questão da saúde também deve ser levada em conta. Recentemente, um surto de cachumba foi detectado no CPP de Rio Preto. Como a cachumba, a tuberculose, bactérias de infecção de garganta e outras doenças que são contagiosas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, 17 presídios estão sendo construídos no Estado, entre eles o Centro de Detenção Provisória de ISEM, que deve ser inaugurado no início do ano que vem. Em relação aos casos de cachumba no CDP de Rio Preto, a SAP informou que foram registrados cinco casos em um mês e que toda a população carcerária da unidade e também os funcionários foram vacinados.